O intenso trabalho de investigação levou a polícia militar a identificar o carro utilizado no crime e os principais suspeitos de serem os autores dos disparos contra Fernando Costa, de 55 anos Os PMs montaram uma operação e foram até o endereço, em Itaperuna, no noroeste do estado O veículo estava estacionado na garagem de uma casa no bairro Aeroporto Segundo a polícia, duas pessoas que estavam no imóvel alegaram que o veículo havia sido deixado no local por mototaxistas Dentro da residência havia mais de 5 quilos de cocaína e 7 de maconha Os militares também encontraram uma pistola com numeração raspada, munições de diferentes calibres, duas placas de veículos, anotações do tráfico de drogas, além de R$ 1.400 Em consulta ao sistema criminal, foi verificado que o mesmo veículo havia sido usado em outro homicídio, no dia 13 de agosto Fernando Costa foi morto a tiros enquanto seguia para o trabalho O crime ocorreu no bairro Cidade Nova no dia 19 de agosto, em plena luz do dia, por volta das 6 horas da manhã Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa Fernando passava de moto por esta rua quando foi fechado por um veículo Os ocupantes já chegaram atirando Fernando não teve tempo nem de tentar fugir e caiu no chão Um dos atiradores ainda disparou mais seis vezes contra a vítima Em seguida, os criminosos fugiram em alta velocidade Em seguida, os criminosos fugiram em alta velocidade Em seguida, os criminosos fugiram em alta velocidade